Bom, olá então a todos vocês do nosso canal Home Estúdio Livre TV Pessoal que acompanha o nosso site homeestudiolivre.com.br Mais um vídeo com vocês mostrando aqui como vocês fazem para baixar o Xpand Vocês podem ver na página aí o Xpand que ele está free Tem um site aqui que ele está com uma promoção, ele está gratuito Então vamos estar passando para vocês o processo Se você não tem aí o cadastro aqui no site da AIR Que é a empresa que desenvolve o plugin Você vê se tem que preencher o cadastro aqui Igual nós estamos preenchendo aí como você está vendo Você vai preenchendo o seu cadastro aqui Eu estou colocando um nome aqui fictício Mas enfim, vocês seguem aí no vídeo Tudo que eu estou colocando aí Vocês seguem aí E enfim, pessoal Vai preenchendo certinho Todos esses itens que estão marcados com asterisco em cima São os itens obrigatórios Então você tem que preencher Se você quiser, segue esse modelo do qual vocês estão vendo Que eu estou preenchendo aí Lembrando, pessoal, que lá no nosso site HomeStudioLivre.com.br Tem muita coisa, muita novidade Muitas coisas gratuitas para vocês Esse plugin aqui Essa versão do Xpand Lembrando, pessoal, que essa versão é original Você vai receber um número de série Um número de código aí Serial para você estar registrando Lembrando que precisa ter o iLock O iLock 2 Mas não precisa ser aquele iLock Que você tem no hardware O iLock é aquele que você instala o software direto E já serve Então a gente está fazendo o processo aqui De instalar aqui Escolher o país Escolher a cidade Tudo certinho E lembrando, pessoal Essa promoção aqui deles Desse site Ela vai até 4 de janeiro de 2017 Então você tem pouco Você tem aí Menos de um mês aí A partir da data de hoje 15 de 12 de 2016 Você tem menos de um mês aí 15 Você tem mais ou menos 19 a 20 dias Para estar baixando Esse Xpand Lembrando que tem Tem muito O software é muito bom O VSTi é muito bom Tem muito timbre A quantidade de timbre são enormes Então você vai Se sentir satisfeito Ao estar fazendo O download desse VSTi E estar usando Então aqui eu estou cadastrando a senha Já fiz todo o cadastro aqui Vou colocar a senha aqui E vamos então Ali eu clico para ver Se eu quero receber notícias deles ou não E vou dar um continuar aqui Vocês vão reparar o seguinte Que eu dei o continuar aqui Está tudo certinho E ele mostrou ali Que a minha senha Ela precisa de ter caracteres Com letras maiúsculas Minúsculas e até números também Então o que eu vou fazer aqui Eu vou redefinir a minha senha aqui A partir do momento Já está tudo preenchido Vou redefinir essa senha aqui E vamos clicar depois ali Em continuar Para a gente Para a gente ver se dá certo Então eu coloco o password ali em cima Aqui embaixo Eu repito esse password Para estar confirmando Esse password Essa senha E depois Vamos clicar aqui Então em continuar Para a gente ver Se vai dar certo Ok Ó Salvou ali Então o que acontece Acabou dando certo ali Então o que acontece Ele está mostrando ali para mim Todos os dados ali Está dizendo que a minha ordem de compra Está correta Está completa Eu vou ali Então me submeter a ordem Pronto Ele dá agradecimento aqui Ele mostra o número serial aí O unlock Que você vai estar colocando Lá no Lá no 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 Ilock Manager Tá ok Então ele mostra o número serial Ali em cima E nesse 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 Link que está aí Que a gente está clicando aqui O que acontece Quando você for Abrir aí Você vai ser direcionado Para essa página Então você vai ir nesse link aí Que eu estou mostrando aqui Para vocês Você pode clicar com o botão direito Vai abrir o link aí E você pode ir para a próxima página Essa próxima página aí Ele vai pedir o número da ordem Então você vai Qual o número da ordem É aquele número ali em cima Tem Esse número ali em cima Está ok Esse número aqui Então você vai pegar Esse número de ordem aqui Que foi gerado Você vai copiar Esse número de ordem Vai fazer o que Vai colar aqui Você vai colar aqui Aí na parte do e-mail Você vai clicar com o e-mail Que você cadastrou Lá quando você preencheu Pronto Está aqui Agora está disponível Disponível para você fazer o download Da versão Para Mac Ou então para você fazer o download Da versão para Windows Windows 32, 64 bits AX Enfim Está ok O meu como é o Windows Aqui eu vou clicar ali Para estar baixando A versão Windows Do software Assim que o software baixar Então a gente vai fazer Todo o processo De instalação Está ok pessoal Bom agora O que nós vamos estar fazendo Então vamos abrir o arquivo Aqui A gente baixou Descompactou ele Vamos clicar aqui No instalador E vamos estar Fazendo o processo De instalação Então você vai ser direcionado Para isso aqui Clicamos aqui Damos em Next Aqui as opções Que eu quero instalar Aqui eu não quero instalar Em 32 bits Na outra parte Aqui debaixo Dos 64 bits Eu vou escolher O local Onde eu quero Então eu vou direcionar ele Já direto pessoal Da minha pasta De plugins Dentro do Reaper Assim quando eu iniciar A minha DAW de gravação Ele já vai iniciar Escaneando E reconhecendo O VSTi E uma coisa interessante É essa parte Do content Aqui Da parte Da library Aqui Você tem que instalar No mesmo local Onde você Direcionou O primeiro ícone De cima Da instalação Do plugin Para que ele vá Ser direcionado Para o mesmo local Então Fez tudo certinho Dessa forma É só dar um Next Aqui Next novamente E ele vai fazer o que? Então ele está fazendo O processo De instalação Para você Ou seja O plugin está sendo instalado Tanto a parte De VSTi Quanto a parte De Timber Está sendo instalado No mesmo lugar Ali Assim quando você abrir Você iniciar Você não vai ter problema Algum Para que esse Plugin seja iniciado Na sua DAW Então está aí Terminamos Terminamos aqui Vamos ok O que vamos fazer Agora pessoal Vamos Abrir a nossa DAW Aqui que no caso É o Reaper Vamos abrir o Reaper Aqui e ver Se ele já está Reconhecido Se o software já está Aqui dentro Do Reaper Então estamos vendo Aqui O que acontece Ele está Ele está mostrando Que está aqui Mas como eu já tinha Feito uma instalação Ele acaba não abrindo Então o que eu tenho Que fazer Eu vou lá Na parte de configurações Do Reaper De preferências Do Reaper E vou fazer o que? Vou fazer com que o Reaper Escaneie Essa pasta aí Então eu vim aqui Em configurações Eu vim aqui na parte De VST Peço para ele Reescanear Ó A pasta lá Eu vou lá na pasta Onde eu Instalei o software Ó O Reaper VST Pro Gains FX O que acontece Eu vou dar um ok Ali ó Vou dar um ok Ali Pedir para ele Reescanear Aplicar Vou dar um ok Fechando essa caixa De diálogo aqui Ó Criei um novo canal Então o que acontece Eu vou vir aqui Então a hora que eu selecionar O expand aqui Agora sim ó Tá selecionado Eu vou dar um ok Tá ok Então ele pede o registro Aqui Então a gente O que nós vamos fazer Nós vamos Ativar o software Então para a gente Ativar o software O que a gente precisa A gente precisa Daquele número É Que eles nos deram Lá Aquele número Que eu mostrei Para vocês Então vamos Vamos pegar lá O número Vamos vir aqui Vamos vir nessa página Aqui Aquele unlock O código Que eles deram Para vocês Na hora que vocês Baixaram Então você vai fazer o que? Você vai pegar E copiar esse código Esse código Que está naquela pasta Depois que você fez O cadastro ali Que você fez O download Tá vendo? Esse código Ali em cima Você vai pegar Esse código Inteirinho O processo Para você fazer É simples Você pega O código O código Copia o código Pode dar Um ctrl c Depois você vem aqui Clica no primeiro botão Dá um ctrl v Ficou tudo verdinho Pronto Clica ali Pronto Agora aqui Você vai colocar O que? Aqui Aqui você precisa Colocar o seu e-mail O seu e-mail Que você tem Cadastro No site Da Elock.com Então por isso Você precisa ter cadastro Lá Então você coloca Seu e-mail ali Você pode clicar ali Que ele já vai Fazer direto para você Dar um continue Então aqui Aqui vai o seu número De login E a sua senha Do iLockManager Então você precisa Ter cadastro lá Para fazer isso Fez isso Aqui Se o meu hardware Estivesse conectado Eu podia escolher O hardware também Mas começou o computador Foi só o computador Cliquei A ativação Foi feita com sucesso Tá ok? Então está aí O plugin Está aí O VSTi aberto É muito timbre Muita coisa Mas é muita coisa mesmo Eu tenho usado bastante Esse expand É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E aprendido a baixar dúvidas Deixa por aí Que a gente responde Um abraço Até a próxima Um abraço Tchau, tchau. Tchau. Tchau.